Música A formação da Comissão Especial de Estudos do Idoso, proposta pelo vereador Rubens Gás do PSC, foi definida na reunião ordinária desta quarta-feira na Câmara de Campinas. O autor fica no cargo de presidente, como estipulado pelo Regimento Interno da Casa. Os outros quatro membros são os vereadores Fernando Mendes, do PRB, Jorge da Farmácia, do PSDB, Ailton da Farmácia, do PSD e Gustavo Peta, do PCdoB, que assumiu também a Relatoria dos Trabalhos do Grupo. A comissão foi criada com o propósito de reunir dados suficientes para a instalação em Campinas de uma delegacia especializada de proteção ao idoso. De acordo com dados levantados pelo autor do projeto, existem em todo o estado de São Paulo, 21 delegacias do idoso, oito só na capital paulista. Ainda de acordo com o vereador, o número de idosos que vivem em Campinas chega perto de 160 mil. Em todo o mundo, de acordo com pesquisa feita pela OMS, Organização Mundial da Saúde, um em cada seis idosos sofre algum tipo de violência. Nós precisamos de uma delegacia especializada para coibir e inibir todos os atos violentos contra os idosos.